Dois raros leões brancos nascem em reserva na Espanha, veja vídeo. Animal não é considerado uma espécie diferente. Os pais dos leões têm pelo menos cor mais escura. Olha só! Dois raros filhotes de leões brancos nasceram em uma reserva animal no sul da Espanha. Pessoal, se dois animais brancos nasceram, pode existir unicórnio, sereia, não acha? Não concorda comigo? Os dois leões são alubinos. Eles têm alguns genes raros de uma região da África do Sul. Os pais deles não são da mesma cor. Eles não são reconhecidos como diferentes. Portanto, não há uma proteção legal para leões brancos. Estima-se que há ao menos de 13 leões brancos fora de cativeiro no mundo. Albino? É! Então, pessoal, se dois leões nasceram de cor branca, outros defeitos da natureza podem acontecer, como, por exemplo, nascer um unicórnio, nascer um malicórnio, existir sereia, existir fadas, existir reptilianos. Outras coisas esquisitas podem existir no mundo. Por causa dos defeitos genéticos e defeitos biológicos que acontecem na natureza, pode existir unicórnio, reptiliano, fada, licórnio, deuses, mutantes. Não concorda comigo, pessoal? Tchau, tchau!